Em 2017, a equipe de jornalismo da TV Rio Preto foi conhecer a CrossFit Unaí, uma nova academia que chegava para garantir mais qualidade de vida para as pessoas do Noroeste de Minas. Naquela época, anunciamos a inauguração e ao chegar o grande dia, o número de atletas que foram conhecer foi impressionante. A CrossFit já conquistava muitos atletas e a cada dia que se passava, novos adeptos. Agora, em abril de 2018, nós voltamos na CrossFit Unaí para comemorar um sonho que se tornou realidade. Um ano em Unaí. É isso que a gente esperava, né? Um ano atrás a gente começou na trajetória, começou pequeno, com poucos alunos, a casa cresceu e, consequência disso, o sucesso que você está vendo aí, a galera, a população unaíense, todo mundo gostando, aproveitando, levando uma vida saudável e aproveitando o que há de melhor aí do evento. Então, isso aqui hoje é a realização do meu filho, né? Junto com a namorada e que a gente tem o maior, dá o maior apoio, sabe? E os alunos fazem parte dessa família. Então, todos querem o bem da CrossFit Unaí. Exatamente. Graças a Deus. Eu costumo falar que foi o melhor ano das nossas vidas. A escolha que a gente fez foi muito boa e valeu muito a pena. Essa adrenalina aqui, esse espírito de união, todo mundo junto, todo mundo querendo dar o melhor de si, vencer, sabe? É o desafio que a gente se propõe da gente ir até o final e conseguir. É muito melhor do que só uma atividade física. Traz qualidade de vida, traz bem-estar. Então, assim, estou muito realizada. Eu acredito que todos nós da CrossFit Unaí estamos. E para a gente é um prazer enorme receber tanta gente de fora, de Patos, de Brasília, de Paracatu. Então, assim, estou muito, muito feliz. É, Camila. A galera realmente compareceu para festejar o primeiro aniversário da CrossFit Unaí e em grande estilo com o Cerrado Games, um verdadeiro torneio de competições. A gente fez um ano agora, dia 3 de abril. Aí, um tempo atrás, a gente fez um evento menor no Colina, onde foi uma galerinha da boxe aqui mesmo. Todo mundo se amarrou e falou, por que não fazer uma competição maior? Veio gente de Paracatu, de Brasília, de Patos, de Minas. E acho que fizemos a melhor escolha. Então, tudo isso é o CrossFit, né, gente? CrossFit é para todo mundo e CrossFit é sempre um pelos outros. Não tem isso, ah, eu vou vencer você. É nós, vamos nos superar e todo mundo junto mesmo. Isso que é a adrenalina boa do CrossFit. O Cerrado Games consistiu nas competições individuais e em dupla. E para quem acha que o CrossFit é esporte somente para homem, se enganou. Porque elas fizeram bonito, muita garra, determinação e saúde. Para elas, não existem limites e nem desânimo. Luciene é empresária da cidade de Paracatu, é apaixonada pelo CrossFit e veio prestigiar um ano da boxe de Unaí. A boxe CrossFit Unaí está de parabéns. Os meninos estão fazendo um belíssimo trabalho com um ano de boxe. Esse espaço maravilhoso que eles construíram, João Pedro, Orlando, são sensacionais. E a boxe só está crescendo. E CrossFit é isso aqui. É o pessoal junto, treinando, todas as boxe juntas, em prol da comunidade CrossFit. A gente sabe que o dia a dia do empresário é muito mutuado. Agora, quando está aqui praticando CrossFit, relaxa, é desestressante? Como é que é? A vida do empresário é complicada, né? É casa, é trabalho, junta tudo. Mas quando a gente entra nesse ambiente aqui, a gente esquece tudo e só quer treinar e sentir essa energia bacana. Acabei de falar com as meninas ali que é a primeira vez que eu venho. Não tinha vindo aqui, já vi fácil. O CrossFit conheço. E cada dia fico mais apaixonada com esporte, com atividade física. E é isso. Um presente para Unaí trazer o CrossFit para cá. Ótimo, uma estrutura muito boa, muito grande. Eles estão de parabéns.